Só bandido com o dedo pro alto E acendendo o baseado Sinalizando que o baile começou A putaria tá presente E o nome dela é DJ Serpim O DJ tava de boa Só observando ela A brisola tava de boa Só observando ela Louco pra tacar O piro na chota dela Louco pra tacar O piro nessas cadelas Louco pra tacar O piro nessas cadelas Louco pra tacar O piro na chota dela Louco pra tacar O piro nessas cadelas Louco pra tacar O piro nessas cadelas Abre as perna e fecha a perna Deixa a buceta sentar Os menor que do morrão Tá no pique pra tacar Abre as perna e fecha a perna Deixa a buceta sentar Abre as perna e fecha a perna Deixa a buceta sentar Os menor que do morrão Tá no pique pra tacar Os menor que do morrão Tá no pique pra tacar Abre as pernas e fecha a perna Deixa a buceta sentar Abre as pernas e fecha a perna Deixa a buceta sentar Os menor que do morrão Tá no pique pra tacar Os menor que do morrão Tá no pique pra tacar Música Só batindo com o dedo pro alto E acendendo o baseado Sinalizando que o baile começou A putaria tá presente E o nome dela é DJ Serpim O DJ tava de boa Só observando ela A brisola tava de boa Só observando ela, louco pra tacar o peru na xota dela Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Os menor que do morrão, tá no pique pra tacar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Os menor que do morrão, tá no pique pra tacar Os menor que do morrão, tá no pique pra tacar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a buceta sentar Os menor que do morrão, tá no pique pra tacar Os menor que do morrão, tá no pique pra tacar Tome, 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 t Obrigado!